Assim como um brinquedo O que foi que eu fiz Pra fazer você tão feliz Um coração bandido É um coração de vidro Seu amor é uma paisagem Você é uma miragem Só resta saber O que foi que eu fiz Pra não ser também tão feliz Toda cidade Se ilumina com a noite Mesmo que eu nunca possa me encontrar Alguém sempre virá Livre como o vento, como o passatempo Na cidade Sombras caem com a noite Mesmo que eu nunca possa me encontrar Alguém sempre virá Livre como o vento, como o passatempo No meio desse sono Enquanto eu te abandono Você ainda descansa E tudo em volta dança Só resta saber O que foi que eu fiz Pra fazer você tão feliz Pra fazer você tão feliz Só sei que toda cidade Só sei que toda cidade Só sei que toda cidade Na cidade Sombras caem com a noite Na cidade Sombras caem com a noite Vão a noite Tchau 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 Tchau